Momento de expectativa e muita alegria para as crianças do oratório. A celebração foi presidida pelo padre Augusto Ferreira. A missa na sua essência é a mesma, mas a gente tenta interagir com as crianças porque nós sabemos que eles ainda não têm essa assimilação como adultos. Então a gente procura fazer uma homilia mais curta e mais dentro da realidade deles, falando daquelas personagens santas que eles conhecem trazendo para eles mesmos responderem quem é Maria, quem é Jesus, o que é que significa na vida deles. Final de ano é sempre esse momento que nós fazemos, esse momento de ação de graças por meio da celebração eucarística, agradecendo a Deus pela vida, pelos trabalhos realizados aqui no oratório e também pelos trabalhos que as irmãs se dedicam durante todo o ano aqui nessa missão de trabalhar com essas crianças e adolescentes. Após a celebração, foi realizada a entrega de material escolar, uma parceria do Simino, SESI e SENAI. Roberto Rios, que é presidente do Simino, destacou a importância deste ato. Já faz muitos anos que a gente faz esse trabalho aqui no oratório de São Francisco, além das crises, mas nunca deixou passar em branco um ano. Estamos aqui hoje, o Simino, e vai estar toda a diretoria aqui organizada e distribuindo esse material escolar para essas crianças aqui do oratório de São Francisco. São filhos de famílias carentes e, portanto, nós escolhemos aqui a palmiteira e a Padre do Ilho e o oratório de São Francisco, onde todo ano a gente faz esse trabalho aqui, Natal Feliz, onde faz essa distribuição de brinquedos, como ano passado e esse ano eles preferiram material escolar. Sidney Roça, gerente do SESI, também falou deste momento, em poder contribuir com este projeto. Mais um ano, estamos aqui no oratório. Queria, primeiramente, agradecer ao Simino, que é o grande idealizador deste projeto, através do seu presidente Roberto Rios. E o SESI, mais uma vez, está prestigiando e colaborando aqui com o Natal, Natal Solidário. O SENAI está participando pelo segundo ano. Daiane Rosseto falou da alegria em poder estar presente nesta ação. Para nós é uma alegria sem tamanho poder participar dessa ação social, poder fazer essa doação de material escolar para essas crianças, porque nós estamos ajudando a trilhar a educação, para que no futuro eles possam vir participar da educação profissional e o SENAI poder contribuir com a formação profissional dessas crianças. É importante a gente destacar que o SENAI, ao longo do ano, vem fazendo ações de interesse social. A gente pode citar a questão dos cursos gratuitos que são ofertados. O SENAI oferece cursos gratuitos, através da nossa gratuidade regimental. Isso é muito importante, porque oportuniza para as pessoas uma formação profissional, uma profissão, para que elas possam melhorar as condições de vida, melhorar a renda de suas famílias e assim poder melhorar a vida de suas famílias, através da educação profissional. A irmã Solange, que é coordenadora do Oratório São Francisco, agradeceu em nome das crianças o gesto feito por essas entidades citadas. Ainda quero agradecer essa doação, presente de fim de ano, que as crianças ficam esperando. Então elas estão na expectativa, estão felizes, já me perguntaram se é material escolar, eu falei que é surpresa. Então queremos agradecer de todo o coração essa doação, que é bem-vinda neste momento de final de ano, uma festa do Natal, uma festa cristã, que o maior presente é o Menino Jesus, né? Mas também o presente, assim, material para eles, a gente sabe que é importante também, então nós queremos agradecer. Qualquer presente, com certeza, é bem-vindo, mas se tratando de material escolar, ajudando elas a terem um ano letivo no próximo ano, com certeza é muito importante. Nós, certamente, é muito importante. Todo presente que chegar é importantíssimo, mas o material escolar é de suma importância, porque é um material que eles vão utilizar durante todo o ano. Aquelas pessoas que se sentirem à vontade para querer presentear neste momento, estão, se sentam bem-vindas. Lógicas, bem-vindas, podem vir até nós aqui no oratório, com a sua doação, com a sua ajuda, que tudo que chega é bem-vindo, é recebido de todo o coração, tá? Podem vir aqui e nos doar, que tudo que nós recebemos, aproveitamos com muito carinho.